O que é o outro lado da vida? 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 Onde é que eu ponho isso? O quarto. Meu Deus, isso aqui tá lindo. É. Você gostou? Você gostou. Eu não fazia ideia de que ia ficar tão bonito. Isso aqui tá inacreditável. Ô Molly, e ela, hein? Ah, deixa aí mesmo até a gente receber as outras coisas. Depois a gente vê. O que é isso aqui? Deixa eu mostrar. Me ajuda a tirar esse pano. Ah, é claro. Olá? Puxa. Terminei agora. É maravilhoso. Adorei.